O horário de verão vai começar a zero hora de domingo. Em 10 estados e no Distrito Federal, os relógios devem ser ajantados em uma hora. Este ano, a estimativa é economizar 7 bilhões de reais, que é o custo evitado em investimentos no sistema elétrico para atender a demanda adicional. O novo horário vai durar até a meia-noite do dia 21 de fevereiro de 2016, quando os ponteiros voltarão uma hora.